Beijar na boca é uma das melhores coisas que existem na vida. Vamos lá ao Top 10 Mulheres com Burso Exaltado. Mulheres com Bigode. Você meu amigo que quer dar aquele beijo lascado, imagine ter uma sensacional pessoa assim para dar aquele beijinho com bigozinho, dar aquele friozinho, aquela coisa boa, gostosa, quando você vai beijar. Fica uma delícia. Já na nona posição, está lá ela, em cima mais séria. Embaixo, mais gatinha do surf, com seu bigode, esfilando, pura sensualidade. Já ali na oitava colocação, um pecado. Temos aqui uma gatinha, só que de bigodinho, ela esqueceu de fazer. Vamos dar uma gilete de presente para ela, meu povo e pova. Já aqui na sétima posição, temos uma atriz, que esqueceu ali só o cantinho, ficou ali o bigozinho, só para dar um charme. Na sexta querida posição, temos lá ela, a rainha da Rússia, com sua chapelota, toda elegante, trabalhada. Só que ela esqueceu de fazer o bigozinho, um mero detalhe, mero detalhe. Na quinta, ela, inteligente, aquela que seduz pela inteligência, óclinhos e tal. E aquele bigozinho mais clássico, fininho. Coisa espetacular para dar um beijo, para dar um beijão. Uh, que delícia. Já ali, na nossa querida quarta colocação, está lá ela, que caprichou na lingerie, mas esqueceu o bigó. Mas valeu a intenção de caprichar na lingerie. Na terceira, ela vem com um bônus. Ela tem o bigodinho fininho, regular ali, gostosinho. E a taturana na testa. Maravilha, já vem com taturana. Essa é completa, ela só, bigó é coisa para fraco. Tem já a taturana. E em segundo lugar, você tem que achar, dentre essas três, quem tem o bigó. Deixa eu ir para o telespectador, um bom comentário. Alguém tem um bigó bem polvudo. Imagina isso, depois que come aquele macarrão, com aquele molho ao sugo. Fica aquela coisa, para dar um beijo nela, vai ser uma delícia. E na primeira colocação, os bigós, tira essa foto daí, que isso ainda é mulher. Sei lá, se é homem, se é mulher, mas não é mulher não. Ela, olha só, porque respeito, né gente? Porque, dá uma olhada. Além de ela ter um bigó, ela tem um cavanha de respeito. A cara do tio que está do lado. O tio está que está coitado. Imagina ele, deve ter que chumar isso aí, né? Brincadeira. Aí, edição especial, porque o top 10 acabou. Da Paul Senior, versão feminina. Ela, que deve gostar muito do American Chopper. Vocês sabem quem são o Paul Senior, né? Vocês sabem quem é o Paul Senior. Que é aquele tiozinho lá do bigode lá, olha lá. Tem um bigodão de respeito. É isso aí. Entre na comunidade do Zé Graça, oficial Norcute. Sempre lembrando que essas fotos foram retiradas da internet. Um abraço, e esse filme é de ficção. Tchau! 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 Obrigado.